Bom, nós vamos agora acompanhar o Papo Esportivo com a Larissa Maciel. Bom dia, Ivanúcio, e é você que acompanha agora o Jornal da Manhã. O nosso Papo Esportivo de hoje é sobre corridas. Como estão as corridas agora com os novos calendários que vão aparecendo? Primeiro eu faço um panorama nacional. Temos a informação agora de que a corrida famosa em todo o Brasil, a corrida de São Silvestre, não vai acontecer de forma oficial este ano. No entanto, em 2021 serão duas edições desta corrida muito querida e com certeza levanta muita gente, não só do nosso estado, como também de vários estados brasileiros. Trazendo aqui para a nossa realidade, hoje aqui em Mossoró nós temos a entrega dos kits da Corrida da Liberdade. É a primeira edição desta corrida aqui na cidade e antes ela estava programada para acontecer no formato presencial, como é de praxe. No entanto, devido à pandemia isso não será possível, mas é claro que os desafios permanecerão. E esta corrida ganhou uma dimensão enorme, não somente no nosso estado, como também nos estados vizinhos. Isso porque, devido à alta procura, tivemos um número recorde de inscrições. Já é a corrida referência em toda a região oeste, claro também referência no nosso estado. Afinal, fica atrás de apenas algumas competições, como por exemplo, a meia maratona do sol de Natal, a maratona virtual também de Natal que está acontecendo neste momento, mas está com mais de 520 inscritos a Corrida da Liberdade Mossoróense, que vai dar largada neste fim de semana, mais precisamente no sábado 26. E para finalizar o panorama de corridas, também temos, claro ainda, as inscrições abertas, que seguem abertas até novembro para a Corrida de Santa Luzia. A Corrida também que terá o formato virtual e o desafio de Santa Luzia com 42 quilômetros. Ou seja, tem corrida para se programar para 2021, tem corrida para se programar para este fim de semana e também tem corrida para logo mais nos próximos meses. Haja quilometragem!